Meus amigos do YouTube, tudo bem meu porro? Galera, estou aqui no Espaço Cultural Vim aqui gravar para vocês a iluminação natalina aqui do Espaço Cultural Hoje é domingo, dia 25 de dezembro, pleno Natalzão E para a gente comemorar o nosso Natal, nada melhor do que mostrar essa iluminação aqui, tá? Aproveitar já e desejar Feliz Natal para a galera aí que está assistindo Vou passar por dentro desse túnel aqui para vocês Para vocês verem aí como que ficou a iluminação natalina Vamos embora? Vamos passar por aqui Galera, tirando foto aqui, meu povo, olha aí Muita gente aproveitando para tirar foto Agora nós vamos entrar aqui no túnel Olha que coisa maravilhosa Olha aí, muito bonito, hein? Eita, show de bola, hein? Muito bom E eu estou aqui no meio do porvão, hein? Hoje o vídeo é bem diferente aqui no meio do porvão mesmo, galera A criançada aí se esvaldando Tudo bem diferente aqui no meio do porvão, né? Tudo de boa, hein? Tudo de boa, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL